O grupo de Zói do Paros, a última marcha do CCD de Cascais, é da autoria de Luciano Gonçalves, a letra João Miguel Ebrix e a direcção do maestro José Casadinho. A coreografia é de Pabalena Caixeiro, os figurinos do Centro de Funtura e Desporto de Cascais são da autoria do grupo de marchantes do CCD de Cascais. Os sagrinhos são da autoria de Paulo Caetano e Hugo Lourenço. Entre histórias para contar, lá vem o Centro de Cultura e Desporto do município de Cascais a marchar. Um grande aplauso para a marcha do Centro de Cultura e Desporto do município de Cascais. Aprende o Centro de Clúcia e Desporto do municipio de Cascais. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?